Um casarão com mais de 100 anos virou um centro cultural. Vamos conhecer hoje o Noaroshi. A construção é de 1905. As portas e janelas originais ganharam cores vibrantes. As paredes acolheram grafites de diversos artistas. E os dois andares da casa se transformaram em um lugar de incentivo a trabalhos autorais e artísticos. É uma casa de mais de 100 anos e estava totalmente abandonada. E a gente resolveu transformar essa casa num polo cultural no centro de São Paulo. Que vem de encontro com o que está acontecendo no centro de São Paulo hoje. O centro está se transformando nisso. Um lugar de lançamento de ideias, de lançamento de atitudes. Então a gente fez uma reforma para atender o público que frequenta o centro de São Paulo hoje. Atualmente a casa é moderna e descolada. Mas não esconde a idade. A estrutura centenária dá ainda mais charme ao lugar. Além da arquitetura por si só já ser um local de admiração. O Noaroshi é multicultural com exposições, estúdios de tatuagem, moda, café. E tudo que tem ligação com essa veia cultural. Que é a proposta do lugar. Ser um espaço colaborativo. O pessoal vem conhecer o Noaroshi, na Rua do Arooshi 126. Vocês vão se divertir e vão gostar do espaço. Para conhecer o espaço é só chegar de segunda a sábado das 11h às 19h. A entrada é gratuita. Você encontra mais informações no Instagram, arroba Noaroshi. E você, tem alguma sugestão cultural? Envie para o nosso Instagram, arroba TV Cresce. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho